O tempo seco nessa época do ano favorece muito as queimadas na beira das estradas. E isso é um perigo, causa acidentes. E eu vou dar umas dicas para você enfrentar esse momento de atravessar com o seu carro por uma fumaça. Primeiro, diminuir a velocidade e observar se nessa fumaça você consegue ver mais para frente dela os carros que já ultrapassaram ou o que tem depois dela. Nesse caso, diminui a velocidade, vai, atravessa a queimada, tudo bem. Já se a fumaça é bem densa e você não consegue enxergar o que tem do outro lado, o mais correto e seguro é você parar e esperar para ver o que está acontecendo. E também, se você percebe que tem fogo no meio da fumaça, nunca atravessar que você pode estar entrando na própria queimada. E mesmo se você passou ou não pela queimada, não deixe de avisar a concessionária da estrada sobre o perigo. E lembre-se, sempre dirigir com cautela e segurança. Até a próxima. Tchau.